A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de transportes. Os vereadores aprovaram em primeira discussão dois projetos do Executivo ligados ao sistema BRT. Eles falam sobre a reestruturação da política tarifária dos ônibus e o sistema de contratação direta de funcionários pela Prefeitura do Rio. As propostas foram discutidas durante uma audiência pública que contou com a participação da secretária de Transportes, Maína Celidonio. Encontrar caminhos para melhorar a qualidade no transporte da cidade e agilizar a mobilidade urbana tem sido uma preocupação constante dos gestores públicos. Nesta quinta-feira, a Comissão de Transportes da Casa Legislativa promoveu uma audiência pública para discutir dois projetos de leis de autoria do Poder Executivo enviados à Câmara no início de outubro. Participaram do encontro vereadores, representantes do Poder Executivo e da Sociedade Civil. As propostas tratam da reestruturação da política tarifária do transporte por ônibus e da possibilidade de contratação direta pela Prefeitura de funcionários de empresas concessionárias de serviços públicos caso haja extinção do contrato com o município. Nesse novo modelo de gestão da Prefeitura para o transporte público não há previsão de aumento da tarifa de ônibus. Inicialmente, a proposta deve valer somente para a frota do BRT. Uma licitação para a locação de veículos está prevista para o primeiro semestre do ano que vem. O que significa na prática? Hoje, a receita dos operadores exatamente é o quanto os passageiros pagam. É o total das tarifas pagas pelos passageiros. A gente quer mudar esse modelo, onde toda essa receita tarifária fica com o município e o município remunera esses operadores não pelo número de passageiros que ele carrega, mas sim pelo custo dessa operação. Integrantes da comissão destacaram que o momento é fundamental para a melhora na qualidade do transporte público ofertado à população. As coisas só foram piorando, hoje as empresas estão pedindo concordar, estão passando por várias situações que fazem o transporte piorar a cada dia. Vamos juntos para a gente construir uma cidade melhor, um transporte público, que atenda a população que não aguenta mais sofrer com descaso de anos, fruto de anos. E até dados de TCM, controladoria de corrupção, e a gente saber tudo o que a imprensa já noticiou e o que a gente quer é um transporte público melhor e mudar essa realidade. Para o vereador Alexandre Esquierdo, a comissão vem trabalhando em parceria com o Poder Executivo. Mais uma audiência pública muito importante para a nossa cidade. A gente está debatendo sobre essa questão do transporte, especificamente do BRT. A gente está muito animado, com uma expectativa lá em cima. A gente está debatendo sobre essa questão dessa transformação de quem vai controlar o BRT. A gente sabe que a Prefeitura já está controlando o BRT. A gente tem visto uma melhoria sensível, mas está melhorando. E a gente consegue hoje enxergar um horizonte de que, de fato, a cidade está caminhando para um transporte melhor para todo cidadão.